Valentim, e como foi o início da sua carreira na nutrição? Como você entrou no mercado de trabalho? Caramba, eu entrei no mercado de trabalho, Vanessa, no meu primeiro semestre da faculdade, porque eu já me enxergava como profissional, como eu tava muito certo daquela decisão que eu tomei, então eu me comportava dentro da faculdade como um profissional. O que eu procurava o currículo látis dos professores, eu tenho uma história que é bem interessante, a minha professora, Cláudia Cople, vou até marcá-la aqui nesse podcast, ela era minha professora de ética e bioética no segundo semestre, metade da turma não ia pra aula, de ética e bioética na nutrição, e eu fui lá pesquisar o currículo látis dela, cara, uma exímia pesquisadora, professora de universidade, de outras universidades importantes, eu falei, cara, essa mulher é uma pessoa de peso na nutrição, e colhei com ela, eu era o primeiro aluno a chegar, e qualquer coisa que ela falasse na faculdade, eu tava ali, ela virou coordenadora da faculdade. Era sua referência. Minha referência. E aí, o meu mestrado, que você apresentou agora no início do podcast, eu entrei no mestrado por uma indicação dela, eu fui trabalhar no primeiro hospital por indicação dela, e tudo assim, nos corredores, eu passei, professor, eu tô com uma certa dificuldade, pensando em alguma coisa, você tá trabalhando? Eu falei, não, professor, tá um pouco difícil, eu vou arrumar uma bolsa de iniciação científica pra você, você vai lá no hospital da Fiocruz, vai procurar tal pesquisadora, e ver qual o projeto que ela tá envolvida, e trabalhando, fui lá, fiz projeto, trabalhava sábado, domingo, fazendo pesquisa, saí de lá, a mesma coisa no mestrado. Voltei, e ela falou, e aí, o que que você vai fazer, Valentim? Vai pro mestrado? Eu falei, quero ir pro mestrado. Ela foi lá, me deu uma carta de recomendação, eu cheguei na chefe do departamento, mostrei a carta, ah, você é o Valentim, aluno da Cláudia, da Claudinha, ela fala de você há muito tempo e tal, e por isso que eu falo. Então tá aí, a Cláudia teve um papel fundamental aí, né? Fundamental, e eu comecei, essa história toda pra dizer, eu comecei a minha carreira dentro da faculdade, porque até hoje, os contatos que eu fiz dentro da faculdade, eles me geram frutos, né? Meus colegas de profissão me respeitavam muito dentro da faculdade já, eles já sabiam, já me colocava como alguém diferente. Depois eu aprendi que isso é branding, né? Eu acho que é posicionamento.